Tudo bem, eu sei que nós estamos ainda em poucos, mas nós já vamos começar, tá, gente? Gente, eu tô com saudade de vocês, vocês não têm noção. Quanto saudade, vontade de ir pra escola. Love também. Que vontade, a gente nunca sentiu tanta falta da escola, não é? Confessam que é verdade. Ai, ai, mas é isso. Então, eu vou lá na página 38 pra nós. Eu acredito que eu já tenha começado a corrigir essas atividades. Eu gostaria que vocês olhassem ali, a Sarah disse que sim, a página 36 e 37. Eu gostaria que vocês olhassem a página 36 e 37, se eu já corrigi. Sim ou não? Página 36, então? Sim? Sim, Bianca? Parou na página 39, 5A. Meu Deus. Parei na página 39, 5A. Sim! Eu anotei. Mas eu volto ali, na página 38, pra nós corrigirmos, tá? Eu sei que no último dia de aula, nós tivemos poucos alunos mesmo, tá? Então, eu vou rever essa parte ali, então eu vou voltar ali para a página 38. Certo, gente? Vou compartilhar o livro agora, pra nós lembrarmos ali. Aqui, não é essa página. Nessa página. Página 38, o recapitulando. Então, ali eu só vou explicar novamente ali, para vocês lembrarem, que nós fazemos essas atividades ali, certo? Então, ali no recapitulando, tem os substantivos, os vocábulos com valor de substantivo. Palavras que nomeiam seres podem estar presentes em várias funções sintáticas, como as de sujeito, objeto e complemento nominal. A função sintática de sujeito da oração, a função sintática de objeto direto ou objeto indireto, a função de complemento nominal, completo significado de um nome. Aqui nós temos um exemplo, tem o desejo de mudanças. De mudanças, completa o nome desejo, então complemento nominal. Os substantivos podem aparecer sozinhos em uma frase ou acompanhados de modificadores, formando as chamadas, os chamados sintagmas nominais. Sintagma nominal, ali o núcleo do complemento, ou de um sujeito que é o substantivo, ou um pronome substantivo, tá? Palavra substantivada. No caso aqui, ser feliz é o meu grande desejo. Aqui, desejo, né? A palavra principal, sintagma nominal, é onde tem um nome. E ele funciona como predicativo do sujeito, ali, porque aqui nós temos o verbo de ligação, tá? Entre os termos que modificam os substantivos estão os adjuntos, adnominais e as orações subordinadas adjetivas. Esses adjuntos são, só lembrando ali que a função dos adjuntos adnominais são as classes gramaticais. Nós temos ali, como as classes gramaticais que funcionam como adjuntos adnominais, é o adjetivo, o artigo, a locução adjetiva, o numeral e o pronome, tá? Eles sempre vão estar acompanhando um substantivo e outras palavras com valor de adjetivo. E as orações subordinadas adjetivas, elas funcionam como característica da oração principal. Elas são chamadas de oração subordinada adjetiva restritiva ou subordinada adjetiva explicativa. E toda a oração ali, ela tem função de adjetivo. Aqui está explicando, né? As orações em questão, que são as que assumem o valor de adjetivo, explicando ou restringindo o sentido de substantivos. Aqui temos exemplos. Um grande desejo é a felicidade. Observem que aqui, um e grande, eles estão acompanhando o substantivo desejo. Um é um pronome, aqui grande é um adjetivo. Então, aqui nós temos os dois, nós vamos classificá-lo como adjuntos adnominais. Aqui um outro exemplo, o grande desejo, que alimento, é ser feliz. Esse que alimento é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ela não está explicando o substantivo desejo, ok? Ela apenas acompanha ali, mas não explica. Então, ela restringe esse termo. Você não vai explicar o termo anterior. Se fosse não, se estivesse explicando o termo anterior, seria explicativa, ok? Aqui ela restringe o termo anterior, que é desejo. Então, toda essa oração, ela funciona como característica desse nome aqui. Relembrando as funções substantivas vistas, né? Nas páginas anteriores, ali que nós vimos, página 35. O que é o sujeito da oração? Termo da oração, sobre o qual trata o predicado e com o qual o verbo concorda. Isso aqui é fácil de vocês identificarem. Fazendo a pergunta ao verbo, vocês conseguem identificar o sujeito. Marcela vive em Londres, né? Quem vive em Londres? Marcela, sujeito da oração. Então, temos um substantivo com valor de sujeito ali. Os adjuntos adnominais, termos que acompanham o substantivo e que podem modificá-lo de modo a produzir diferentes sentidos. São eles, os artigos, os adjetivos e as palavras com valor de adjetivo. Lembrando aqui que o adjunto adnominal temos o artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral e pronome. Temos um outro aqui, objeto. Aí vocês lembram lá de objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto é o complemento sem preposição e o objeto indireto é o complemento com preposição. Aqui nós temos um exemplo, conversei com Joana. Esse termo, esse objeto aqui, vem com preposição. Quem conversa, conversa com alguém. Nós temos aqui a preposição com. Então, ele é um objeto indireto. Ok? Agora aqui o complemento nominal. É uma informação adicional necessária em razão da transitividade de substantivos, adjetivos ou advérbios. O complemento nominal, ele também vem com preposição, só que ele vai completar o significado de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Assim como temos um exemplo aqui. O amor dos amigos é fundamental. Dos amigos. Temos uma preposição de aqui, mas está referindo-se a esse termo dos amigos, completa o significado do nome, do substantivo amor. Então, aqui ele é um complemento nominal. Amor. Amor de quem? Dos amigos. Complemento nominal. Agente da passiva. Quando vocês estudam as vozes verbais, temos lá voz ativa, passiva e reflexiva. Na voz passiva, o sujeito da voz passiva é chamado de agente, sujeito paciente. E o verbo, nós teremos ali uma locução verbal. Observem aqui o exemplo. O livro foi escrito por mim. O sujeito aqui é o livro. Ele recebe a ação desse verbo. Foi escrito. O livro não se escreveu sozinho, não é? Então, ele precisa de um agente da passiva. Aqui o agente para praticar essa ação do verbo. Então, aqui o agente, o sujeito da oração, o livro, ele funciona como agente da passiva. Certo? Mais um substantivo com outro significado ali. E nós temos também o aposto, que é o termo da oração que se liga ao substantivo, ou a palavra de valor substantivo, ou a palavra de valor equivalente para explicá-lo ou especificá-lo. Temos ali o exemplo. João, um grande amigo, irá nos fazer uma visita. Para quem chegou agora, eu estou na página 38. Ok? Só vou estar mostrando ali um pouquinho a página. Página 38. Então, ali o aposto. Temos ali João, um grande amigo, está entre vírgulas. Esse termo, um grande amigo, está explicando quem é o João. Certo? Então, ali nós chamamos de aposto. É um termo que se refere a outro termo da oração. Ali vocês, nas páginas anteriores, ali na página, deixa eu ver qual página que é. Não, não vou saber agora te falar, tá? Depois eu vejo isso dali. Então, aqui nós temos o aposto. E o vocativo é o termo independente na oração. Ele pode ser retirado, que a oração não vai sofrer nenhuma... Ela vai continuar com o mesmo significado. E temos aqui o exemplo. Luísa e Michele, obrigada pela ajuda. Aqui, você vai usar o vocativo para chamar por alguém, para evocar alguém. Certo? Aqui no caso, Luísa e Michele é o vocativo. Quando você fala... Quando a gente, né? Os professores chegam na sala e já falam, alunos! Silêncio, por favor, né? Quando a gente diz assim. Então, ali o vocativo é alunos. Ok? Bem fácil para vocês lembrarem. Então, vamos ali. Eu acredito que eu já tenha corrigido, mas eu vou começar novamente ali pela número 1, tá? O período a seguir será explorado nas questões 1 e 2. Então, aqui nós temos a frase, a oração. O Brasil jovem necessita de incentivos. Temos três termos que estão grifados, né? E nós vamos classificar esses termos que foram destacados aqui. Observem ali. O e jovem. Oi é um artigo, o jovem é um adjetivo que refere-se ao substantivo Brasil. Aí nós lembramos aqui nos adjuntos adnominais que os artigos e adjetivos, eles exercem a função de adjunto adnominal. Ok? Quando nós estamos estudando esse conteúdo. Então, aqui, o e jovem, vocês podem escrever aqui embaixo, eles são adjuntos adnominais. Ok? Oi jovem, adjunto adnominal. Agora aqui, necessita de incentivos. De incentivos é o termo grifado. Está completando o significado do verbo necessitar. Então, ali ele vem acompanhado de preposição. Temos objeto indireto. Ok? Objeto indireto. Um complemento verbal ali, complemento do verbo. Então, o e jovem são adjuntos adnominais. De incentivos. Objeto indireto. Ok? Aí, eu vou agora aqui para a página seguinte, página 39. O exercício 2. Ainda referindo-se à mesma oração anterior. A oração ali, o Brasil jovem necessita de incentivos. Número 2 está pedindo para identificar os sintagmas nominais e os seus núcleos. O sintagma nominal do sujeito da oração é o Brasil jovem. Então, ali, o núcleo do sujeito dessa oração é Brasil. Ok? E aí, nós temos ali também o objeto indireto de incentivos. O núcleo do objeto indireto é incentivos, que é o sintagma nominal. Que sempre será formado de um substantivo ou uma palavra substantivada, certo? Ou o pronome substantivo também. Então, o sintagma nominal do termo ali que aparece o sujeito da oração, o Brasil jovem, o núcleo é Brasil. E do objeto indireto, que é de incentivos, o núcleo é incentivos. Vocês me entenderam? Sim? Certo. Então, agora aqui na número 3. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado é adjunto adnominal. Nós vamos observar qual delas foi, quais dessas orações aqui foi grifado corretamente o adjunto adnominal. Então, aqui na letra A. Sua falta aos treinos dificultava o desenvolvimento da equipe. Aqui está grifado o verbo, dificultava. Então, ele não exerce a função de adjunto adnominal. Ok? Na letra B, Débora é uma mulher dedicada e decidida. Mulher é um substantivo. Nós vamos observar no adjunto adnominal o que acompanha os substantivos, mas não o substantivo em si, porque o substantivo é o sintagma nominal. Certo? Então, aqui também não. Na letra C. Ela é fã de música nacional. Nacional é a característica da música. É um adjetivo. Então, aqui está correto. Aqui nós temos um adjunto adnominal. Nacional, se vocês observarem aqui no adjunto adnominal, artigos, adjetivos e outras palavras com valor de adjetivo. Aqui também temos ali o sintagma, acompanha o substantivo, artigos, adjetivos, certo? Então, aqui a letra C está correta. A letra D, não tenho medo da recuperação. Medo é substantivo, também não entra como adjunto adnominal, certo? Entra como sintagma nominal, aí sim. Ok, gente? A letra C é a correta. Agora, aqui na número 4. Associe as colunas a seguir conforme a função exercida pelos termos sublinhados. 1 para complemento nominal, 2 para objeto indireto, 3 para adjunto adnominal. Olhem aqui a primeira. Ulisses sempre conservava o orgulho pela pátria. Quem se orgulha, se orgulha de alguma coisa, mas aqui é um substantivo. Então, se é um substantivo, mas tem um complemento, orgulho pelo quê? Por quê? Pelo quê? Pela pátria. Temos um adjetivo. Esse termo funciona como complemento nominal. Número 1. Número 1. A letra B. Ele se orgulhava da filha. Quem se orgulha, se orgulha de alguma coisa. Aqui nós temos um verbo. E esse termo da filha, acompanhado de preposição, completa o significado do verbo. Objeto indireto. Então, número 2. A letra C. O orgulho dos pais faz mal às crianças. O orgulho dos pais faz o quê? Mal. A quem? Às crianças. Dois complementos. Um aqui que tem preposição. Completa o significado do verbo fazer. Objeto indireto. Número 2. Nois. Ok? A letra D. As noites do mar eram perigosas. Olhem ali. Que do mar, ele está apenas caracterizando o substantivo noites. Certo? Então, se ele está apenas dando uma característica às noites, ele é um adjunto adnominal. Isso aqui é uma locução adjetiva, se você for observar. E aqui exerce a função de adjunto adnominal número 3. Agora, a letra E. Ulisses necessitava de apoio. Quem necessita, necessita de algo. De preposição. Completa o significado do verbo, né? Acompanhado aqui desse complemento de apoio. É objeto indireto. Ok? Então, a sequência ali nós temos 1, 2, 2, 3, 2. Certo? Vamos lá para a número 5. Deixa eu só arrumar aqui isso. Colocar mais para cima um pouquinho. Isso. Tá bom. Então, ali na número 5. Leia as frases a seguir e responda ao que se pede. A primeira. Os alunos que faltaram às aulas não foram bem no teste. E a segunda oração? Os alunos que faltaram às aulas não foram bem no teste. Tem diferença nessas orações? Sim. Aí você vai me dizer, a única diferença que tem aqui nessa oração são as vírgulas, não é? Porque a mesma oração está grifada, que faltaram às aulas. Mas uma está com vírgula e a outra está sem vírgula. Será que é só isso a diferença? Pensa. Aqui a primeira pergunta diz, classifique as orações sublinhadas de acordo com a função que exercem. A primeira, ela está restringindo o significado e a segunda está explicando o significado do termo anterior, que é alunos. Ok? Então, a primeira é uma oração subordinada adjetiva restritiva. E a segunda, oração subordinada adjetiva explicativa. Certo? A primeira, oração subordinada adjetiva restritiva. E a segunda, oração subordinada adjetiva explicativa. Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Isso. Só repetindo. Essa primeira oração é subordinada adjetiva restritiva. E essa segunda oração, subordinada adjetiva explicativa. Podemos passar para a outra já, né? Na letra B. Que critérios você utilizou para classificá-las? Explique e comente o sentido expresso por cada uma delas. Então, aqui, o que nós identificamos aqui? Quando nós estudamos orações subordinadas adjetivas, só existem esses dois tipos. Só existe a explicativa e a restritiva. A restritiva, claro, vai restringir o termo anterior e a explicativa vai explicar o termo anterior. E há uma diferença, que a explicativa, ela sempre vai vir dessa forma aqui. Ela veio separada por vírgulas, ela pode vir separada também por travessão ou dois pontos e vai estar explicando o termo depois. Certo? Então, ali, mas explique e comente o sentido, o significado de cada uma delas. Na primeira oração, a restritiva, cadê? Deixa eu achar aqui. Quando ela restringe o termo aluno, o sentido do termo aluno, na primeira oração, podemos colocar assim. Na primeira oração, ao restringir o termo aluno, restringe o termo aluno. Na primeira oração, restringe o termo aluno, pois apenas aqueles que faltaram, pois apenas aqueles que faltaram, não foram bem no teste. Pois apenas aqueles alunos que faltaram, não foram bem no teste. Na segunda oração, acrescenta um comentário extra, acrescenta um comentário extra, de forma generalizada. De forma generalizada. Pois a informação diz respeito a todos os alunos. Acrescenta um comentário extra, de forma generalizada. Na primeira, a restritiva, ela refere-se apenas àqueles alunos que faltaram. E na explicativa, ela diz respeito a todos os alunos. Ok? Essa é a diferença. Agora, ali na número 6. Podemos continuar lá na número 6? Sim. Ok, vamos lá na número 6. Eu não posso ver o bate-papo ali agora. É só me colocar um joinha na tela. Ou vocês fazem assim ou assim, tá? O bate-papo eu não posso ver agora. Continuando, então. Ok, eu vou repetir ali, então, a letra B. A primeira oração. A primeira oração. Restringe o sentido do termo aluno. Pois apenas aqueles que faltaram não foram bem no teste. Pois apenas aqueles que faltaram não foram bem no teste. Na segunda oração. Acrescenta um comentário extra. Acrescenta um comentário extra. Acrescenta um comentário extra. De forma generalizada. De forma generalizada. Pois a informação diz respeito... Pois a informação diz respeito... A todos os alunos. Correto? 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 Agora aqui é a número 6. Observe os itens a seguir e explique as alterações de sentido causadas pelos modificadores sublinhados. No filme há maus personagens bons. E bons personagens maus. Ok? No filme há maus personagens bons e bons personagens maus. Então ali como que nós podemos interpretar isso daqui? Uma das interpretações possíveis que nós podemos observar ali é que os modificadores a esses substantivos maus e bons possuem um caráter qualificativo. Qualidades. Qualificativo. O locutor gostou ou desgostou das personagens ali? O que que nós conseguimos identificar? As personagens... E outro ali nós podemos observar ali. As personagens tidas como boas ou más na narrativa... Não, gente. Deixa eu explicar melhor isso daqui para vocês. Eu acho que eu me confundi aqui. Só um pouquinho. Eu me confundi com os adjetivos ali. Só um pouquinho. Maus personagens bons e bons personagens maus. Uma interpretação que nós podemos ver ali é que os modificadores anteriores podem colocar. Uma interpretação possível. É a de que os modificadores anteriores aos substantivos possuem caráter qualificativo. Possuem caráter qualificativo. Uma interpretação possível é a de que os modificadores anteriores aos substantivos possuem caráter qualificativo. O locutor gostou ou desgostou, o locutor gostou ou desgostou das personagens? As, vírgula, as posteriores, os posteriores, né? Que é os adjetivos. Então, os posteriores possuem caráter restritivo. Os posteriores possuem caráter restritivo. As personagens tidas como boas ou más. Nesse caráter restritivo, as personagens tidas como boas ou más. Na narrativa, a que se refere o locutor. As personagens tidas como boas ou más. Na narrativa, a que se refere o locutor. Vamos ler agora a letra B. Os eventos de adoção possibilitam que um animal vire o animal para alguém. Um animal. O artigo indefinido, ele representa um animal entre tantos outros no ambiente. Não é? E o momento anterior à escolha do animal a ser adotado. Enquanto o artigo definido ali, que é o animal, ele representa o animal a ser adotado. Um momento após a escolha. Certo? Não sei se vocês vão conseguir, mas eu estou com o meu tempo bem já no final. Mas eu envio para vocês depois. Só um minutinho. Só um pouquinho, gente. Tchau.